Será que o meu filho já nasceu? É sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos Gerando Coração, seja bem-vinda ao meu canal. Você já se perguntou se o seu filho ou a sua filha já nasceu? Aí eu também fico me perguntando, será que meu filho ou minha filha está na barriga da mãe? Ou será que ele está no processo de instituição? Ou será que ele ou ela tem um, dois, três, quatro anos? Você também já se fez essa pergunta? Pois é, essas perguntas elas fazem parte da nossa angústia de esperar, da nossa ansiedade de esperar. Quantas vezes eu estou aqui em casa e falo, nossa, meu Deus, está demorando demais. Por que está demorando tanto desse jeito? Nossa, está puxado. E muitos de nós também estamos esperando nosso telefone tocar esse ano. Essa angústia, essa ansiedade, a gente não pode deixar isso ultrapassar alguns limites. Se cada um de nós, a gente vê que está ficando muito difícil, que está muito, muito, muito puxado, o ideal é que a gente busque uma ajuda psicológica, é claro, né? Porque todos nós queremos estar muito bem quando os nossos filhos chegarem. Então, essa ansiedade, ela faz parte desse processo. Essa demora, ela faz parte do processo. Porque nós vamos amadurecendo durante esse tempo que nós estamos esperando o filho. Tá, demora? Demora. O meu caso está demorando muito? Tá, está demorando muito. Mas o quanto de coisa que eu tenho aprendido, o quanto de coisas que eu aprendo e passo para vocês aqui no meu canal, um monte de pesquisa que eu faço, os filmes que eu assisto, as lives que eu vejo. Gente, eu assisto lives de psicólogos falando sobre adoção, sobre esse tempo de espera, sobre a nossa ansiedade. Então, assim, isso acaba que nos amadurece. É igual a gestação. A gestação, elas são nove meses. E durante esses nove meses, a mãe, ela vai se adaptando ali, o primeiro mês, o segundo, aí depois a criança vem e mexe na barriga. Então, é um período de adaptação. É uma coisa que foi muito bem feita, muito bem planejada por Deus, para a mãe ter esse tempo aí, para ela poder trabalhar o psicológico dela. Agora, a coisa mais incrível é o pai. Apesar de o pai, ele, é claro, né, gente, quando a esposa engravida, a companheira engravida, o homem, ele engravida junto. Ele passa aquele processo todo, mas na hora que ele vê, a emoção é totalmente diferente, porque ele não está com a criança dentro da barriga dele, até a hora que ele passa a ver aquela criança ali, né? Que é aquele amor que nasce, aquele amor incondicional, aquele amor que dói, né? Que todo mundo fala, ah, eu amo tanto meu filho, que chega a doer, né? Então, nós temos que, esse tempo que a gente tem, dessa demora, eu acho assim, que ela é angustiante sim, ela é cansativa sim, nós vamos ter os momentos que a gente vai estar mais otimista, a gente vai ter aquele momento que a gente vai estar mais para baixo mesmo, que acontece principalmente com nós mulheres, que é uma questão hormonal, né? Tem dia que nós estamos bem, tem dia que a gente não está bem, então isso acontece mesmo. Então, esse tempo aí, dessa ansiedade, né? Dessa espera, dessas perguntas que nós fazemos, se os nossos filhos já nasceram, ou se não nasceu, se está na barriga, se está no abrigo, ou gente, outra coisa também, que a gente não deve ficar se perguntando, será que essa criança está sofrendo? Será que ela está sendo maltratada? Ah, sei lá, essas perguntas, será que está com fome? Por quê? A gente não pode fazer esse tipo de pergunta, porque não tem como a gente saber. E isso aí acaba fazendo mais mal para a gente ainda, do que a nossa, essa angústia, nessa espera que nós passamos por ela. Então, eu não acho que é o ideal a gente perguntar isso, não. Eu acho que o ideal, é claro que nós vamos fazer essas perguntas mesmo, não tem jeito, nós somos humanos, estamos correndo sangue aqui na veia, não tem jeito. A gente vai fazer essas perguntas, igual eu falei, vai ter dias, terão dias que nós estaremos mais otimistas, terão dias que nós estaremos mais pessimistas. eu hoje, eu estou mais tranquila. Não é só por eu estar no nono lugar na fila, não, gente. Eu estou mais tranquila, eu estou mais pé no chão. É claro que tem dias que eu fico assim, nossa, meu telefone podia tocar hoje. E eu sei que nós, gente, nós somos pessoas previsíveis, o que acontece comigo, acontece com um monte de gente. Eu leio sobre isso, e eu vejo que às vezes eu acho que é só comigo e não é. E tem outras pessoas que pensam e agem até da mesma forma que eu. Tem dias que eu faço orações, eu oro, eu peço a Deus, o Senhor, eu não sei quem é essa criança. Eu não sei como é essa criança. Eu não sei se é um menino, ou se é uma menina. Eu não sei aonde que ela mora. eu não sei se ela está na barriga da mãe dela. Se ela está numa briga, eu não sei. Mas o Senhor vem a cuidar dela. Então, assim, eu faço orações mesmo. E eu acho que é bom, que isso me ajuda também, sabe? Então, cada um tem sua crença, cada um pensa de uma forma. E eu penso assim, eu acho que pra mim faz bem, até por enquanto eu não posso reclamar, tá bem equilibrado. Mas a partir da hora aí que a gente vê que está atrapalhando o nosso cotidiano, o nosso trabalho, aí a gente tem que buscar uma ajuda profissional, né, gente? É o que eu recomendo e é o que eu faria. Porque é difícil, é demorado, né? E a gente, quando entra na fila da adoção, quando eu entrei, eu imaginei assim, ó, demorou dois anos, um ano e nove meses, mas a gente arredonda. Pra eu poder entrar na fila da adoção, ah, então agora vai ser rápido, né? Porque, poxa, dois anos pra eu ser habilitada? Ah, não, agora minha adoção vai sair rapidinho porque outras pessoas aconteceram isso. Demorou dois anos, mas com dois meses o seu telefone tocou. Então, assim, não foi o que aconteceu comigo, meu telefone nunca tocou com relação a meu filho chegar, não sei o fórum, me ligar, pedir alguma coisa. Então, assim, vamos nos cuidar com relação a isso, mas também a gente pode pensar, e se o meu filho, né, o que eu fiz, né, será que o meu filho já nasceu? Então, assim, é bacana a gente pensar, será que ele já nasceu? Será que ele tá quase chegando pra mim? Nossa, meu telefone vai tocar? Esses pensamentos positivos, eles nos ajudam até a poder esperar mais tranquilamente. E igual eu falei, hoje eu tô mais tranquila, não é só pelo nono lugar, mas porque a gente vai amadurecendo o psicológico da gente, a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é da forma em que a gente pensa que vai ser rápido, que o telefone vai tocar rápido, que o meu filho vai chegar rápido. A gente tem o período de adaptação, porque é uma adoção. ele não tá sendo gerado na minha barriga. A gente usa o termo gerado no coração, mas quando ele é gerado na barriga, você tem aquele período, e a gente não. O nosso período é o período de convivência. A hora que o seu telefone toca, aí você vai lá no abrigo onde que essa criança tá, aí você vai conhecer essa criança, você vai deixar essa criança se aproximar de você e saber um pouco da criança, do cotidiano dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela gosta de brincar, se ela não gosta de brincar. Então, assim, a nossa gestação é aquele período de convivência. É aquele período em que nós não nos enganemos, que nós é que seremos adotados. Que às vezes a gente fica assim, ah, eu estou, claro, eu falo isso com todo mundo, ah, não, eu estou na vida da adoção. Esses dias eu fui numa loja aqui, perto de casa, comprar umas roupas de bebê pra uma sobrinha do meu marido. e eu falei com a menina, nossa, eu gostei, realmente gostei dos preços da loja lá. E falei com a menina, nossa, eu estou na fila da adoção e eu não sei a faixa etária do meu filho, mas eu gostei da loja e vou vir comprar. Só que, na verdade, eu realmente estou na fila da adoção, mas eu serei adotada pelo meu filho. Porque não adianta eu chegar lá, é um fofinho, é uma lindinha, aí eu gostei demais, mas a criança, ela tem que me adotar, ela tem que gostar de mim, ela tem que querer vir comigo, ela vai escolher me chamar de mãe. Porque não adianta, ah, mamãe, mamãe, é a criança que toma a iniciativa. É claro que nós estamos ansiosos, a vontade nossa chega lá, beijar, abraçar e sair correndo e brincar, aquela coisa toda, né? É o que eu imagino, né, gente? Mas eu sei que da prática, não é assim, dos nossos pensamentos, é assim, a gente sonha assim. Mas eu queria falar com você sobre isso, né? Será que o meu filho já nasceu? Fala comigo aí, você também pensa, será que o seu filho já nasceu? Ou sua filha, né? Porque eu não sei. Será que já nasceu? Comenta aí comigo, tá bom? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!